Na África é duro! Amém! África é duro! Amém! Brilhante é o nosso marido! Amém! Fumando o nosso ato! Amém! 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 O presidente de república de Zimbabue, Dr. Emerson Dominar Gawo, General presidente, oficial de Zimbabue, General presidente, oficial de Zimbabue, mas o irmão é a gente, a gente de uma vez que a gente estava buscando que fosse o Brasil, de mim, vai ter-meu-se de para o exce-vaipaio, e que tenha sido excelente. A gente de mim, a gente, pode fazer o que é isso. Amém. 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 Aplausos Nogudim, gina areshevêchopadim. Amen. Apagur que era paíde-la, o que o se levanta de alheio em doleço. Amen. Stai-te lá na xa, lá aplaço na África. Stai-te lá caí, caí, se a bagunha, a chica, a praíde. Uxhá, vózhá, lá pôr que era para dar a cuíde. Amen. Amém. Meu nome é E-Covidão e a Lua do seu peito é a conquista é a conquista, a conquista com a conquista e o aumento do anozinho, o que o direito é a conquistar a conquista, o que é a conquista do mundo e se apresentar. Meu nome é E-Covidão e agradeceram que a convidados a conquistar a conquista com a conquista de Mano Exce. Que todos querem seanimar e aqui vem, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, eu digo não, meu, senhor, eu, senhor, eu, senhor, eu, senhor! O que eu dou? Quero ser eu adoro, que eu sabia, que eu sabia que. E eu não posso dizer que eu tinha dado esse tipo de palco né? Que eu não posso sofrer essa árvore. Eu não posso falar. E eu não posso falar. Eu não posso dizer que eu posso fazer nenhum. Eu posso dizer que eu não posso dizer. Aplausos . . . . . . . . Boa, eu vou dar um grande o zi, MAPI-GREENU! Não é o talo, Matruma Boienu, não é o que me cuelho, o que me cita. De ter ele aí, eu excelente, com a glória da minha presença, eu mato que Matruma Boienu, MAMU-CIRU-MANDU-SHUMBA! MAMU-JAKA, FAIN-FERA-NATICITA, CHUNBA! MAMU-HAMA, MUKANYA! MAMU-MASU, MAGAMASHE! MAMU-MAU-BA, MAGAMASHE! MAMU-BA, 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 ENALVE-MÃLA! MAMU-BA, MAGAMASHE! Amém Amém. 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 o que a vida é de um dia de vida e um dia e um dia Tomás o Margarine do excelente e na vida 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 Obrigado. A primeira é a majora de centro. Irna, bisop, bisop, trasmimba. Uma única de pinot. Irna, azulba. Bisop, grana, trasmimba. Mala, bina, solidarity, se o homem. Ainda, bisop, grana, rastro. Jala, bisop, grana, rastro. Ainda, bisop, grana, rastro. Te, porra, te. Eu hoje convido num olhar o livro após o jejum, sagra a gente do si, da vida a casa do Brasil na Rúcia de Deméter. Minus excelência. Tiro-pro-me-o que você está em macria mais do governo. Tiro-pro-me-lo que você está em macria e do governo do Estado. O que é o que é o que é o que é o que é? a rar de novo proibir. Vi jovens no pute, naši goleci proibir. Vi jovens no rosto proibir. Vi jovens no rosto proibir. Vi jovens no tv. Vi jovens no tv. Vi jovens no tv. Vi jovens no ča so v ná Прânjo si va ná Evna 편. Vi jovens no tri. do South Africa Vizho Piteira South Africa Vizho Godora South Africa Vizho Vistoka Mastog Province Vizho Deg Juru Honoro Vizho Piteira Juru Mureva Nukoko Vizho Piteira Marengara Marengara Veda Nukoko Vizho Chikana South Africa Nizob Genera, Limbogo, South Africa Nizob Sakai, United Kingdom, USA, Indonesia Nizob Tendai, United South Africa, Sakai Nizob Tendai, United States, 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 O que é o que é o que é o que é? da minha justiça, que chamam a regulhada, terer por respeita, me tremo em um, ele não fala de vida da canata, muito de trabalho, para isso se aumenta, muito de trabalho, para o solo, e eu tenho mais de hoje, 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 e eu tenho mais de hoje. Mais de hoje, vai aí no partido. Obrigado.